Agora nós vamos entender como é que funciona o plano cartesiano. O plano cartesiano é formado por dois eixos perpendiculares entre si. Esse eixo da horizontal, que é o eixo X, também conhecido como o eixo das abscissas, e o eixo da vertical, que é o eixo Y, também conhecido como o eixo das ordenadas. Cada um desses eixos apresenta um sistema de numeração real, sendo que aqui a origem, no caso do X, à direita valores positivos, à esquerda valores negativos. No Y, acima valores positivos, para baixo valores negativos. Lembrando que eu coloquei até 3 aqui, mas podem ir até outros valores, ou contar de 5 em 5, ou de 2 em 2, vai depender de como você vai utilizar esse plano. Ou para quê? Esses dois eixos dividem esse plano cartesiano, também chamado de sistema de coordenadas cartesianas, em quatro quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro quadrante, o quarto quadrante, no sentido anti-horário. Ok? Então, esse basicamente é o plano cartesiano, onde acontecem todos os cálculos relativos à geometria analítica. A representação de um ponto vai ser feita dessa maneira. Você escolhe uma letrinha, no caso eu coloquei letra P aqui, mas poderia ser um A, um B, um C, uma letra maiúscula. Abre o parêntese. Dentro desse parêntese, nós temos dois valores separados por vírgula. O primeiro valor corresponde a um valor que você vai pegar aqui do eixo X. E o valor do Y, que é o segundo, é um valor que você vai considerar desse eixo das ordenadas. Você não pode modificar os pontos, tanto é que a representação de um ponto é representada por um par ordenado. Par ordenado. Ou seja, eu não posso modificar essa ordem. Então, vamos lá para um exemplo. Localize os pontos no plano cartesiano. O ponto A é 2 e 3. Então, está me dizendo que o ponto A tem a abscissa 2 e a ordenada 3. A abscissa 2 é bem aqui e a ordenada 3 é aqui. Aí você faz a ligação. Você faz aqui 2 para X e 3 para Y. Aí você tem o ponto A. Correto? Vamos lá para o ponto B. O ponto B é menos 3 e 1. Menos 3 e 1. Menos 3 para o X, aqui. E 1 para o Y. Então, você vai ligar aqui, formando o ponto B. O ponto C é o ponto menos 2 e menos 2. Menos 2 para X e menos 2 para Y. E aí você forma o ponto C. Então, verifiquem que o ponto A é um ponto que pertence ao primeiro quadrante. O ponto B pertence ao segundo quadrante. E o ponto C é o terceiro quadrante. Vamos lá para o próximo ponto. Ponto D. 3 e 0. Aí alguém me pergunta. E agora, professor? Como é que nós vamos marcar? Toda vez que um ponto apresentar um 0 em alguma das ordens que estão colocadas aqui, é porque ele está em cima de algum dos eixos. Não necessariamente o ponto fica distribuído nos quadrantes, mas ele pode ficar em cima de um dos eixos. Então, no caso desse ponto D, que é 3 e 0, o 0 é o Y e 3 no X. Então, eu vou marcar exatamente em cima do eixo X. Ou seja, toda vez que ele for 0 para o Y e o valor significativo estiver no X, ele está em cima do eixo das abscissas, o eixo X. O ponto E já é o contrário. Ele é 0 para X e menos 3 para Y. Significa que ele está localizado em cima do eixo Y, porque o valor significativo aqui é menos 3. Então, lá no eixo Y, ele é marcado em cima do eixo das ordenadas no ponto E aqui, no menos 3. E o último ponto aqui, que é o ponto 3 e menos 2. Nós vamos marcar aqui 3 para o X, que é esse valor aqui, e menos 2 para o Y, chegando no ponto F, que está localizado no quarto quadrante. Então, galerinha, é muito fácil localizar os pontos nesse plano cartesiano. Você identifica se ele está em cima dos quadrantes ou se ele está em cima dos eixos. Ok?